E aí galera, estou aqui para mostrar para vocês esse site que é o csgo.cash Aqui você pode vender as suas skins de CSGO para dinheiro na vida real Basta logar aqui com a sua Steam, selecionar as skins que você quer vender Selecionar também o método de pagamento e aqui embaixo você vai colocar o e-mail do seu Paypal Caso você queira pagar, receber as suas skins, no caso, por Paypal como eu Depois disso é só você aceitar os termos de privacidade e clicar aqui em pegar E vai chegar uma proposta na sua Steam do site que dentro das suas skins Aí é só você confirmar e aceitar e o dinheiro cair na sua conta instantaneamente Fala galera, mais um vídeo aqui no canal do Cachorro337 Eu sou o Rian e estamos aqui galera para mais um vídeo de CSGO Daquela série que vocês, mano, vocês estão amando essa série E hoje estamos aqui para mais um episódio da série montando o meu inventário Aquela série onde eu basicamente monto o meu inventário no CSGO, galera Mano, o feedback dessa série está muito, muito top No último episódio eu montei todo o meu inventário das submetralhadoras Então eu peguei aqui, vocês podem ver que o meu inventário de submetralhadoras está prontinho Se você não viu esse episódio, assista esse vídeo até o final E aí passe no meu canal e assista o último episódio que foi bem, mas bem legal E seguinte galera, lá nesse vídeo eu perguntei o que vocês queriam para esse próximo episódio Eu perguntei se vocês queriam pesadas ou pistolas E 95% dos comentários foram pedindo as pistolas, galera Então hoje eu vou montar aqui um inventário das pistolas O qual eu já tenho muitas skins, ó Eu já tenho aqui a minha USP, que é a minha USP que o conforme é de Minimalware Então eu vou manter essa USP Eu não vou atrás de USP nem cimentário Beretas duplas eu não tenho Então eu vou atrás de duas beretas duplas Por que duas? Porque eu quero uma para CT e uma para TR Porque eu acho isso muito, muito legal, né? Tem uma arma para CT e uma para TR P250, eu já tenho essa Asimov Minimalware Só que eu vou atrás de outra P250 para colocar no TR também Então mano, eu vou fazer muito disso nessa série Tem uma para TR e outra arma para CT 5.7 eu já tenho essa Casey Hardener Porém galera, eu tenho o sonho de ter uma 5.7 Hyper Beast Que foi uma 5.7 que lançou aí recentemente Só que assim, é complicado achar a Hyper Beast Por enquanto, acho que é porque a caixa é muito recente e tudo mais Então está muito, mas muito difícil achar a Hyper Beast E todas estão por um preço muito, muito alto Então provavelmente eu vou pegar a Hyper Beast Sim, a 5.7 Hyper Beast Só que não agora, sei lá, daqui a alguns episódios Por enquanto eu vou ficar com essa Casey Hardener mesmo E a Desert Eagle galera Eu tenho uma Desert Eagle já Que é essa com Michio Dragon Só que o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa com Michio Dragon para CT Só que para TR eu vou pegar uma Blaze Porque para quem não sabe, eu tenho a UMP Blaze para TR Enquanto eu deixo a UMP Sábio Primitivo para CT E aí eu quero combinar a UMP com a Desert As duas Blazes lá no TR Deixa eu ver as armas de TR que eu já tenho e que eu vou pegar De TR aqui galera, eu tenho já uma Glock Que é a Glock Rebelde Ela está Minimoware Se eu conseguir trocar essa para uma Factor New Talvez eu troque Mas eu acho que não tem muita necessidade Porque não muda muito uma dessa Factor New Para uma Minimoware O que eu posso estar tentando fazer É pegar também uma Glock Water Elemental Para ficar revisão, né Às vezes usar essa Rebelde E às vezes usar a Water Elemental Beletas Duplas Eu vou pegar uma para CT e uma para TR Como eu já disse A P250 Eu vou pegar uma só para TR A Tech Nine É, mano Tech Nine Eu tenho que pegar uma Techzinha também Então eu vou pegar uma Techzinha aqui para o TR E uma Desert Blaze Eu vou tentar procurar aí nos sites de troca Uma Desert Blaze para TR Demorou? E tem outras armas que não estão equipadas Mas que eu também vou pegar skins Que são a P2000 Que é uma pistola só para CT A SZ Que se eu não me engano também é só para CT E também tem mais uma que eu estou esquecendo agora Que é o Revolver R8 Então, mano, eu vou ter que ir atrás de muitas pistolas hoje E vamos lá Eu acho que eu vou conseguir montar um inventário hoje Não sei Eu vou tentar pegar o máximo de skins que eu conseguir Se eu não conseguir Fazer o quê, né? Mas eu vou tentar pegar o máximo Então, velho Se vocês querem a continuação dessa série Montando um inventário Primeiramente Deixem um like E divulguem esse vídeo para pelo menos um amigo Se cada um de vocês divulgarem esse vídeo para pelo menos um amigo Nós vamos conseguir aumentar muito aí As nossas metas Os nossos likes E assim vocês vão estar me deixando muito, mas muito feliz E aí, mano Sem enrolação Bora logo montar o meu inventário Porque eu preciso correr atrás dessas skins Galera Antes de começar aqui a pegar todas as skins de pistolas Eu quero mostrar para vocês esse site Que é o csgoldouble.gg E eu estarei fazendo um desafio aqui para vocês Valendo skin Qual é esse desafio? Entrando aqui no site Vocês vão logar com o seu Steam E vão clicar aqui em Free Coins Clicando em Free Coins Vocês vão escrever esse código aqui Que é o código DOG1337 E vão clicar aqui em RIDEN RIDEN Sei lá como pronuncia Mas enfim Você estará ganhando, galera Um dólar É um dólar Ou cinquenta centos de graça É cinquenta centos Lembrei agora É cinquenta centos E aí, como desafio, mano O inscrito Que usando o meu código Conseguir fazer esses cinquenta centos Virar a maior quantidade de dólar Ou seja Conseguir fazer virar cinquenta dólares Sessenta dólares Enfim Você vê aí qual o seu limite Vai apostando esses cinquenta centavos E tira uma print O máximo que você conseguir E mande lá no Twitter Ou aqui nos comentários Pra esse vídeo Que eu estarei dando uma skin Pra você depositar aqui no site E retirar uma skin Da qual você quiser, beleza? Porque aqui no site Eles vão pedir pra você Depositar uma skin Na hora de retirar Então, você que não tem Nenhuma skin Essa é a sua chance De ganhar qualquer skin, cara É só você entrar aqui No CSGO Double Colocar aqui O meu código DOG1337 Vai ganhar cinquenta centavos De graça E quem conseguir fazer Esses cinquenta centavos E ir mais longe Eu vou dar uma skin Pra você poder retirar a skin Que você quiser Aqui no site Demorou? Então, mano Vamos tentar dar uma apostada aqui Eu já vou apostar Pela metade Vamos ver o que eu consigo Retirar aqui, mano Nesse site, ó Eu vou tentar apostar 120 no vermelho E também vou apostar Deixa eu ver Acho que eu vou apostar Um quarto disso Aqui no verde, mano Se vier verde A gente vai dar um profit gigante, cara Mais um profit gigante, gigante mesmo Então vamos ver o que vai vir aqui, galera Sério Na moral Poderia vir um verde Porque se vier um verde O negócio vai ser louco Não vai vir verde Mas vai vir vermelho Então, mano Já conseguimos aqui dobrar Praticamente o nosso dinheiro, né A gente apostou 120 Ganhamos 240 Então vamos continuar apostando louco, galera Vamos continuar aqui apostando louco Eu vou apostar agora Metade do meu valor aqui 178 Eu acho que vai cair um pretinho aqui Agora E vou apostar também no verde Porque faz tempo que não vem verde Então o verde pode ser que É... Venha logo, tá ligado? Vou apostar 44 no verde, mano Se eu ganhar no verde Vai ser GG demais, cara GG demais Vamos ver no que vai dar Preto tá bom também Vamos lá, galera, mano Vamos lá, velho Por favor, verde Não vai vir verde Vai vir vermelho Putz, perdeu aqui, cara A gente vai ter que dar um all-in, mano A gente vai ter que dar um all-in aqui Ou já era Tudo, cara Ou já era tudo Deixa eu apostar aqui Eu vou apostar... Mano, não sei, cara Eu vou apostar... Acho que 100 mil No preto Olha, vou ter que apostar 100 mil no preto E vou colocar todo esse máximo aqui No verdinho, mano Se vier verde Eu já paro por aqui E tento pegar alguma skin da hora Vai, galera Rodou aqui a roleta, mano Dá pra vir verde, hein Dá pra vir verde Hum, caiu vermelho, mano A gente perdeu tudo, cara A gente perdeu tudo Mas é isso aí, mano A gente se ferrou aqui Mas vocês aí Podem ter a sorte Lembrando, é só entrar aqui no site Usar o meu código Para mostrar o dog1337 E aí você Vê onde você acha que é o seu limite Se você chegar a 50 dólares E você mandar a print pra mim E eu ver que ninguém conseguiu fazer Mais do que 50 dólares Eu vou te dar uma skin Pra você retirar aqui no site Alguma skin de 50 dólares É óbvio E é isso aí, mano Vamos tentar Você que não tem nenhuma skin Nenhuma skin mesmo Essa é a melhor chance De você estar ganhando Alguma skin aí de graça Beleza? Então, velho Sem mais enrolações Bora agora pegar as pistolas Porque eu tô louco Pra montar meu inventário Beleza, galera Já estou aqui no cs.money Onde eu estarei fazendo Todas as minhas trocas, velho E vocês podem ver aqui Que eu estou utilizando Essa flip slouter Pra fazer todos os trades Por quê? Porque eu já tenho uma faca Que é essa M9 baioneta Então, todos os trades Eu estarei utilizando aqui Como base inicial Essa flip slouter, mano Então, vamos ver aqui Eu vou mostrar primeiramente Pra vocês Todas as armas que eu quero Primeiramente Tec-9 Tec-9 Eu quero essa daqui Que é 10 dólares É a Full Well Injector Full Injector Pra mim, essa Tec-9 É a mais bonita E a única bonita, cara Eu acho ela Ela é muito, muito linda Então, eu vou pegar essa Full Injector Eu também preciso Da P2000 Essa daqui, ó Essa P2000 Fire Elemental Factory New Ela também está 10 dólares Deixa eu ver outras armas aqui Que eu vou querer CZ Eu vou querer essa Shanglui Que essa skin é linda, mano Essa skin é linda pra caramba Desert Eagle Eu não sei se tem a Blaze É, o site está sem Blaze Aqui agora Então, a gente vai ter que buscar Provavelmente essa Blaze Em outro site R8 Também não tem aqui O R8 Que eu quero Então, eu já estou começando A ficar um pouquinho preocupado, né E P250 Eu vou querer essa Mortos Porque eu já tenho Uma Zimov E agora eu quero Essa Mortos Eu só não sei onde eu posso É, aqui Pelo que eu estou vendo Não tem Factory New Da Mortos Que é A que eu queria, tá ligado Só tem Stat Track Só que essa série Por enquanto Eu não vou querer Nenhum item Stat Track Então, vamos tentar Fazer o primeiro trade Aqui, galera Que é pegar Essa Tech Nine Não, não Vou começar pegando A CZ Aqui, ó Factory New Deixa eu ver qual tem Um float melhor 064 057 Então, eu vou pegar Essa 057 Então, eu vou pegar essa 057 E eu não vou trocar Agora com a minha faca, não Vou trocar com essa M4X Ray Que é muito, mas muito feia E deixa eu dar um auto select aqui Pra pegar alguma arma aleatória Só pra depois poder trocar novamente Eu sei que eu perco muito dinheiro nisso Mas não tem problema não O importante agora É eu conseguir fazer o meu trade Ó, a proposta chegou aqui, galera A minha CZ Xianglui Ela é muito linda, cara Ela é muito, mas muito linda mesmo Então, bora aceitar o trade Eu também tenho que aceitar aqui no celular O que é bem chato Mas é a forma de segurança deles E nossa forma de segurança também Então, deixa eu ver aqui em Confirmações E confirmar a primeira troca Beleza, galera A troca já foi aceita Então, mano CZ Nós já temos Eu vou pegar aqui um site Que é um site que eu posso ir vendo Todas as skins Que eu vou pegando e tudo mais Aqui, ó Clica aqui em Pistols Então, pronto Já pegamos a CZ Agora, vamos tentar pegar, galera Do Alberetas Vou tentar pegar aqui Do Alberetas Eu acho que dá pra pegar Uma do Alberetas Bem Zica Do Alberetas Como eu já disse no começo do vídeo Eu quero duas Uma pra CT E uma pra TR Então, vamos ver aqui Do Alberetas Qual eu vou querer, mano Eu vou querer Eu já sei até qual eu vou querer, cara Essa daqui, ó Essa daqui, ó Royal Consort Alguma coisa assim Tem três Factor New Vamos ver qual tem o melhor float, né Essa daqui tá 0,60 0,46 E 0,69 Então, eu vou pegar essa daqui De 0,46 Que tá o float Bem melhor do que a outras E... É, não vai... Não tem outra tech aqui nesse bot Tem Tech 9? Não tem Tech 9 P2000 P2000 tem uma Factor New Aqui, mano Com float 0,53 Eu tenho que ver Se essa daqui É o melhor float, né Então, eu tenho que dar uma olhada nisso Mas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois itens Bem lixosos aqui E já vou aproveitar E dar um auto select E pronto A gente já vai fazer mais um trade Beleza Já estamos agora com a Dual Beretinhas Dual Beretinhas Beleza Aceitamos a proposta aqui já no celular E conseguimos uma skin de Dual Beretas Só que eu quero outra skin de Dual Beretas Que eu preciso escolher aqui Qual eu irei escolher, né Então, deixa eu dar aqui Albots Dual Beretas Mano, tem muita Dual Beretas Zoada, cara É realmente uma arma difícil de se escolher Eu tô pensando aqui Ou dessa Hemoglobina É, acho que só tem a Hemoglobina de legal Pra mandar bem a real pra vocês, galera Não tem muita Dual Beretas legal, não Cara, eu vou pegar aqui essa Hemoglobina Que eu acho que é muito, muito bonita Toda vermelhinha, assim, tudo mais Tem três Factor New Então vamos ver qual tem o menor float 0,20 0,35 E 0,43 Então, com certeza vai ser Essa aqui de 0,20 E pra tá trocando aqui com ela Eu vou tá usando essa Glock E essa XMR, mano Vai dar 1,68 Ainda vai dar pra fazer um Auto Select Aqui, eu imagino É, vai dar pra fazer um Auto Select E beleza Já conseguimos aqui A SZ E as duas Dual Beretas Agora a gente tem que correr atrás De outras pistolas Que ainda falta muito, mano Ainda falta muito Beleza, aceitei o Trade aqui Já confirmei também Então já estamos aqui Com as duas Beretas No meu inventário Só que, velho Ainda falta muita skin Tem a Tec Tem a P2000 Tem a Desert Blaze Que vai ser muito difícil de achar Mas pelo menos aqui Já pegamos essas duas Essas duas Beretas Aqui no caso E também pegamos a Xangluid SZ Agora Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui Mano Eu vou ter que analisar bastante Porque eu tenho que achar skins Todas do mesmo bot E isso Pra mandar real Dá muito, muito trabalho Galera Dá muito trabalho mesmo Então Eu não sei como eu vou fazer aqui não Galera Eu vou pegar aqui uma Tec Nine Tem quatro Factorzinhos Então deixa eu ver Qual tem o melhor Float Essa daqui De 0,43 Então bora pegar aqui A nossa faca Dar um Auto Select Nem a pau Que eu vou pegar tudo isso De Tec Nine Galera Vamos, vamos, vamos Calma Fiz um negócio errado aqui Vamos lá galera Bora fazer o Trade Vou pegar esses itens aqui Só pra depois ficar retrocando Único Mano Vocês não tem ideia Eu perco muito dinheiro fazendo isso Esse negócio de trocar e voltar E trocar e voltar E trocar e voltar Então por isso que eu preciso De muito like nesse vídeo Mano Muito, mas muito like mesmo Vamos tentar bater a meta aí De 700 likes pra esse vídeo Porque se esse vídeo bater 700 likes Em três dias Eu estarei fazendo o sorteio De uma pistola Cara O último vídeo demorou muito Embora as views tenham sido muito legais Os likes, os comentários, tudo Só que não batemos a meta De uma forma muito rápida Então vamos tentar bater 700 likes Nesse vídeo Muito, mas muito rápido Que aí eu faço um sorteio Lá no meu Twitter De uma dessas pistolas Que eu estarei pegando Demorou? Então bora aqui Já pegar a Tec Já estamos com a Tec Chuchu, beleza E, mano Vai ser muito difícil Achar agora Desert Eagle Blaze Revolver Fade Vai ser complicado, mano Vai ser bem complicado Essa aqui é a proposta Da Tec Nine Galera Então a Tec Nine Tá aqui no meu inventário Assim como todos os outros itens Que eu acabei de trocar Que são esses daqui Junto com essa carambite aqui Skor Skor Sei lá o que Como se fala, mano A Desert Blaze Não chegou ainda no site Então eu tô esperando aqui Pra aparecer uma Desert Eagle Blaze Sempre aparece normalmente É só esperar Então vamos pegar aqui As P2000 P2000 Isso aí, galera Já consegui aqui fazer a troca Peguei a minha Full Injector Muito, muito linda Essa arma Bora agora pegar Outras pistolas que faltam, galera Tipo a P250 Eu preciso de uma dessa Factor New Então eu vi que tem aqui no site Duas Factor New Uma tá 057 de float Outra 064 Então eu vou pegar essa 057 É uma arma que eu gosto muito Mas muito mesmo E não tem P2000 Nesse mesmo bot Será que tem alguma Glock? Cara Eu queria também uma Glock Water Elemental Só que eu queria a Factor New Não temos Isso é um pouquinho Tanto quanto complicado, né, mano? Um pouquinho tanto quanto complicado Mas Será que eu faço a troca da P2000 antes? Eu acho que eu vou ter que fazer A troca da P2000 antes, mano Eu acho que eu vou ter que fazer A troca da P2000 antes Temos 3 Que tem o melhor float É, com certeza É essa daqui P250 Não tem a que eu quero Nesse bot Mas tem a Glock Factor New, cara Temos aqui uma Glock Factor New Com float 064 O float não tá tão bom assim Mas É um float Normal Pra Pra esse tipo de arma Então vamos pegar aqui Essas duas Vamos dar em torno de 18 conto Acho que vai dar 18 reais Então vamos fazer aqui o trade Mano, lembrando Eu perco muito Mas muito, muito, muito Galera Fazendo esses trades aqui Mas Fazer o que, né, galera? É o que É o que a gente tem pra fazer Vamos aqui fazer o trade E Faltam pouco, cara Faltam poucas skins Só precisamos agora Da Desert Blaze E Da P2000 Fire 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 Elemental Sei lá o que Beleza, galera Fizemos a troca Agora faltam poucas armas, cara Faltam só a Desert E a P250 E o Revolver Só que eu não sei se eu vou conseguir Todo esse episódio Porque o Revolver, por exemplo É uma arma muito difícil De se achar Então vamos pegar aqui Essa Factor New Da Muertos Que é uma skin Muito, mas muito, muito, muito Muito linda, cara Ela tá custando aqui 3,75 Então Só com essa USP Já vai dar pra trocar E Provavelmente nós vamos ter que correr Em outros sites de troca Porque Aqui Não Não tá fácil Mas aqui não Não tá dando pra Pra conseguir as armas Que eu quero, não Falta pouco Mas eu preciso de todas Eu gostaria muito De conseguir todas Nesse episódio Vamos aqui Dar o nosso Trade Link Vamos dar aqui Nossa proposta de troca E a gente tá conseguindo Montar nosso inventário De pistolas Cara, eu tô muito feliz Com isso, mano Falta pouco, galera Falta pouco E eu confio Que vamos conseguir ainda Nesse episódio Galera, estamos aqui Em outro site Que é o Trade Skin Fest E aqui tem, mano É uma Desert Blaze Com float bom demais, cara 0.028 É um float Muito, mas muito bom Então, cara Vamos tentar pegar aqui Essa skin Velho Vou colocar aqui A minha faca Acho que Se, mano Talvez Dê pra pegar Alguma outra skin Vamos dar uma analisada Nesse bot A gente vai poder pegar Uma skin de 4, 16 dólares Então Não sei se tem alguma pistola Oh, vai dar pra pegar Uma Glock Igual a minha Só que Factor New Muito, muito bom, cara Muito, mas muito bom Mesmo Beleza, galera Já consegui aqui os itens Que eu quero, né Desert Blaze E ainda consegui Uma Glock Só que Factor New Cara, ou seja Eu tô conseguindo Fazer um inventário Ficar Factor New Todinho, né Agora só falta Pegar uma USP Que eu conformo De Factor New Que também é muito cara Muito cara Mas quem sabe Nós conseguimos aí Então deixa eu pegar aqui Todos os itens Vamos aceitar aqui A troca E é nóis, galera Agora na minha conta Só falta o Revolver R8 Que vai ser bem difícil A gente achar Então eu não confirmo Pra vocês Que eu irei conseguir Ainda nesse episódio Cara, não Não confirmo mesmo Aqui está o nosso inventário Galera Aqui está o nosso inventário Então vamos tentar Procurar aqui A última arma Que falta pra gente Que é o Revolver, mano E tem o Revolver Factor New Mano, conseguimos, galera Conseguimos, galera Mano do céu Vamos aqui fazer o trade, galera Vamos aqui fazer o trade Ele está custando 8 dólares Eu não sei se eu tenho Alguma skin aqui Pra tocar nesse valor Tenho sim Tenho essa aqui de 9, cara Temos essa aqui de 9 Ou seja, vai dar pra fazer Um trade bem mais Bem da hora aqui Deixa eu dar uma olhada na USP Nas USPs que eles oferecem É, USP eu vou ver depois Mas vamos aqui agora Pegar o nosso Revolver Ferd Não, deixa eu cancelar Porque eu ainda tenho 1 dólar ali pra pegar, cara Calma aí que eu tenho 1 dólar ali pra pegar Então vamos pegar aqui Alguma skin baratinha Só pra depois refazer o trade Vai ser difícil pegar aqui Alguma skin, cara Então vamos fazer essa troca aqui mesmo Eu não estou nem aí Vou pegar o meu Revolver Ele está vindo cheio de adesivo Que deixa ele feio pra caramba Mas eu vou raspar tudo Eu não estou nem aí Porque adesivo em arma Tem que ser o adesivo específico Pra arma específica, cara É realmente complicado Esse negócio de adesivos Mas enfim, galera Estou muito feliz aqui Que eu consegui fazer Todas as trocas Consegui pegar todas as skins Agora bora lá pro CS Ver skin por skin E mano Eu vou fazer um sorteio, cara Eu vou fazer um sorteio Se esse vídeo bater 700 likes Então Assim que esse vídeo bater 700 likes Eu estarei sorteando Essa Glock 18 rebelde Rebelde alguma coisa Eu não sei o nome dela Mas eu estarei sorteando ela Pra vocês Ela está minimal Com float muito, muito bom Então se esse vídeo bater 700 likes Em 3 dias Eu faço o sorteio Dessa Glockzinha Muito, muito linda Eu sei que vocês conseguem E eu quero ajudar vocês A ganhar skin Então mano É isso aí, galera Deixem o like Mande vídeo pros amigos E sem mais enrolação Bora lá pro CS Ver skin por skin Aqui galera De CT Eu tenho a USP Que o conforme De como minha pistola Ela está minimal Só que futuramente Eu vou tentar pegar Uma dessa Factory New Também tem aqui A minha Dual Beretas Linda demais Cara Que Dual Beretas Espetacular Mano Eu não sei explicar Essa skin Eu sei que ela é linda demais Eu sei que ela é linda demais Eu me apaixonei aqui Por essa Dual Beretas O que mais temos aqui Temos a P250 Asimov Minimal Wear Pra quem não sabe Essa skin não existe Factory New E Minimal Wear É a melhor Digamos O melhor nível Que você pode achar dela Então mano Tá ótimo demais A minha 5-7 É uma 5-7 Case Hardener Eu vou tentar uma Hyper Beast Futuramente É muito difícil Achar agora Mas eu tô muito feliz Com essa Case Hardener Embora ela não tenha Muito azul E a minha Desert Eagle De CT É essa Dragão Kumichu Ela é muito Muito linda Ela tem um roxinho Ali na base E eu amo essa cor roxa Mano É só ver o banner E o meu avatar do canal Que vocês vão ver Que é tudo roxo Mas enfim Tô muito muito feliz aqui Deixa eu mudar No meu inventário Também aqui Pra mostrar pra vocês É eu vou ter que reiniciar o mapa Mas enquanto isso Vamos mostrar aqui as armas de TR E aí depois eu mostro O Revolver E a P2000 E a SZ Demorou? Aqui galera de TR Eu estou com essa Glock Rebelde Agora Factor New Eu tava com uma Minimal Wear Então agora eu tô com uma Factor New A minha Beletas aqui É essa Hemoglobina Ela Eu achei Assim Eu pensei que ela era mais bonita Do que isso Mas eu achei ela bem bem legal Se eu conseguir achar alguma Mais legal Futuramente Eu estarei trocando A minha P250 É a Muertos De TR No caso E a Z-9 Como vocês já viram De CT Mano Achei mano Muito muito linda também Essa P250 A minha TecNine Tem que ser essa Não tem TecNine Na minha opinião Mais bonita do que essa Essa Full Injector Factor New Cara Muito Mas muito zica E temos aqui A famosa A mais cara Das pistolas Desert Eagle Blaze Cara Ela é muito cara Mano Isso daqui Tá em torno Dos 80 dólares O que Na conta Dá 240 reais Né 250 reais Muito cara Mas mano Muito muito bonita Velho Muito mas muito bonita mesmo Estou muito feliz aqui Com a minha Desert Eagle Blaze Agora eu vou equipar Todas aquelas skins Que Ficaram de reservas Podemos assim dizer Que eu quero mostrar Todas pra vocês Beleza galera Aqui de TR já Com as outras skins Eu tô com essa Glock Também Water Elementor Porque caso um dia Eu canse Da Rebelde Eu posso ir colocando Water Elementor Ou pra combinar Com a K Por exemplo A Rebelde combina Com a K Rebelde E essa Water Elementor Combina com a K Neon Então dá pra fazer Umas combinações Bem legais também Deixa eu ver também Aqui o que nós temos Pra mostrar Acho que Aqui de TR Só isso mesmo Aqui de CT galera Eu tenho aqui Essa P2000 Com o adesivo Que eu odiei Então esse adesivo Também será raspado Mas caso um dia Eu comece a jogar De P2000 E largue a USP Eu já tenho uma skin Bem top Que é essa Fire Elementor Muito muito bonita Demorou? Qual mais skins Aqui eu tenho pra mostrar? Claro A melhor de todas Na minha opinião Uma das mais bonitas Essa CZ Eu vou aprender Eu vou aprender a jogar Dessa arma Com essa arma Aqui galera Só porque Ela tá com uma skin linda Eu não sei jogar com ela Eu não Não consigo jogar com ela Mas ela é linda Ela é linda Isso aqui eu não posso negar É muito mais muito linda Então Mano Sei lá Já temos aqui mais uma skin E o Revolver Aqui tá o Revolver Fade E esse Fade Ele tá muito rosa Ele tá muito rosa Ele tá praticamente Só rosa e amarelo Não tem nada de roxo Se tivesse menos amarelo Ele seria bem raro Mas é um Revolver Muito, muito legal Eu não jogo com essa arma Mas caso um dia Eu faça um desafio Tentando jogar com ela Ou simplesmente Comece a jogar Eu com certeza Também já tenho uma skin Bem legal pra ela E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Essa semana Eu já postei vídeo de comp Já postei vídeo de abrindo caixas De muitas coisas Então passe aí no canal Esses todos os vídeos Que você não assistiu E mano Passe aqui todos os dias Às 13 horas Para não perder nenhum vídeo Tô postando vídeo diário Pelo menos Eu tô tentando postar Vídeo diário de CSGO Então mano Passe aqui todos os dias Às 13 horas Deixe o like Se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo E é isso galera Eu vou ficando por aqui Um abraço do Rian Pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Falou